Durou mais de oito horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho-Rio de Janeiro. O Boeing da VASP, sequestrado, sobrevoava a cidade. A porta do avião foi aberta agora, às cinco para as três da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. No final dos anos 80, o Brasil passava por uma das piores crises econômicas na história do país. Muitos brasileiros perderam seus empregos e enfrentaram grandes dificuldades para sobreviver. O então desempregado Raimundo Nonato, que na época tinha apenas 28 anos, culpava o então presidente José Sarney pelas dificuldades que vinha enfrentando. Revoltado, o jovem elaborou um plano de vingança que custaria a sua própria vida e a de outras pessoas. No vídeo de hoje, vamos te contar a história do sequestro do voo 375. Era 29 de setembro de 1988, uma quinta-feira que seria mais um dia normal para a aviação comercial brasileira. Naquele dia, a VASP realizava o voo 375, operado por um Boeing 737-300 com prefixo Papa Papa Sierra November Tango. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, Rondônia, e tinha como destino final o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes de chegar ao seu destino final, o Boeing da VASP faria quatro escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na última escala, em Belo Horizonte, o Boeing levaria 105 pessoas, sendo sete tripulantes e 98 passageiros, dentre elas, o jovem Raimundo Nonato Alves da Conceição. O Maranhense embarcou na aeronave portando um revólver calibre .32. Vale ressaltar que, naquela época, a segurança da aviação era completamente diferente de hoje em dia, e o aeroporto de Confins ainda não tinha máquinas de raio-x ou detectores de metais. Por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã, o Boeing da VASP decolou com destino ao Rio de Janeiro para o seu último trecho. O voo transcorria normalmente e já se aproximava do aeroporto do Galeão, quando Raimundo decidiu colocar o seu plano em ação. O Maranhense levantou-se de sua poltrona e foi em direção à cabine, mas foi barrado por um comissário. Porém, Raimundo sacou sua arma e reagiu, disparando contra o tripulante e acertando a sua orelha de raspão. Ao chegar à porta da cabine, Raimundo Nonato exigia que os pilotos abrissem a porta do cockpit, mas o seu pedido foi negado pela tripulação. Insistentemente, o Maranhense pedia para abrir, mas como o seu pedido não foi atendido, o jovem disparou vários tiros contra a cabine e acertou a perna do engenheiro de voo, Gilberto Renhe. Naquela época, as portas de cabines não eram blindadas. Temendo que fossem atingidos, o comandante Fernando Murilo decidiu abrir a porta. Raimundo ordenou aos pilotos que fossem em direção à Brasília. E logo o piloto Fernando Murilo mudou o código do transponder, informando que a aeronave estava sendo sequestrada. Com aquele aviso, a torre de controle entrou em contato com o voo 375 para confirmar o código informado. Naquele momento, o copiloto Salvador Evangelista, ao abaixar para pegar o rádio, acabou recebendo um tiro fatal. Assustado e sem saber as reais intenções do sequestrador, o comandante seguiu as orientações dele e mudou o rumo da aeronave. Nessa altura, um caça Mirage da FAB acompanhava de perto o Boeing da VASP e o então presidente José Sarney já sabia do sequestro. Com uma arma apontada para sua cabeça, o comandante foi ordenado ir em direção à Brasília para que a aeronave se dirigisse ao Palácio do Planalto. Com o tempo nublado, o piloto tentava manter a aeronave acima das nuvens, para que Raimundo não avistasse as torres do Planalto. O piloto informou ao sequestrador que não havia condições para descer na capital federal e acabou convencendo Raimundo a desviar e pousar em um aeroporto mais próximo. Porém, o sequestrador ordenou mais uma vez a mudança de rota e agora o destino seria a cidade de São Paulo. Com o combustível chegando ao final, o piloto Fernando Murilo decidiu fazer algumas manobras arriscadas para que dessa forma Raimundo perdesse o equilíbrio e caísse. Uma dessas manobras deu certo e o sequestrador acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Com isso, o piloto avistou a pista do aeroporto de Goiânia e conseguiu pousar a aeronave. Logo após tocar a pista do aeroporto, o motor direito do 737 apagou por falta de combustível. Após horas de negociação, as autoridades resolveram atender o pedido do sequestrador e enviaram um avião bandeirante para a pista de Goiânia. Mas não havia nenhuma intenção de decolar novamente com o sequestrador. O bandeirante era apenas uma armadilha, onde a bordo da aeronave havia um atirador de elite escondido. Assim que Raimundo Nonato subisse a bordo, seria executado. O que ninguém poderia esperar era que o tiro não atingiria o alvo. Com isso, o maranhense descarregou seu revólver na direção do comandante, que acabou atingido na perna. Outros policiais que estavam no local atiraram contra Raimundo Nonato, que foi atingido três vezes. Raimundo foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e não corria risco de vida. Mas ainda no hospital, após prestar depoimento à Polícia Federal, Nonato faleceu. O comandante Fernando Murilo declarou anos mais tarde que nunca recebeu um agradecimento do ex-presidente José Sarney. Obrigado.